Você deve achar que o ovo do dragão é muito raro, ou então uma rosa do Iter, e até mesmo esse bloco de esmeralda Se eu te falar que existem itens ainda mais raros, que você nunca viu antes Mas fica tranquilo que eu tô aqui pra mostrar pra você Com apenas 1,3% de chance de você conseguir pegar esse item raro Tá, eu tô curioso pra saber qual é que é, ele tá entrando ali no Nether e... Bom, até agora nada demais Mas tranquilo, ele entrou ali no Nether e tem um Bigling e um Reaper Charge Ué velho, o que que ele tá tentando fazer? Bom, pelo que eu sei, esse Creeper é usado pra você tá pegando cabeça Será que ele vai tentar pegar a cabeça do Bigling? Mano, ele se auto explodiu Tá, pelo que eu entendi, agora ele vai voltar lá pro Nether depois de explodir e morrer Eu não sei vocês, mas esse primeiro já tá com uma cara de ser muito fake, mano Ah lá, tudo explodido com os itens ou... Calma aí, o que que é aquilo? Não, fala sério, uma cabeça de Bigling Não, isso daí não tem no Minecraft, mano, tá na cara que é falso Bom, vamos lá, tudo que eu preciso é primeiramente ir para o Nether E o bom é que eu saí praticamente no mesmo bioma que ele Bom, pelo que eu entendi, ele colocou os mobs dentro de uma cerca, né, pra facilitar Então agora eu coloco aqui o Bigling Tá, tranquilo, ele tá cheio de coisa, mas eu acho que não tem problema não Agora é só colocar esse comando que temos um Creeper Charge E eu falo pra vocês, mano, muito difícil daqui acontecer Mas é aquela coisa, né, proteção em primeiro lugar Então vamos lá, Creeperzão, explode aí e... Explodiu, tá, tranquilo E agora a gente vai ver se é verdade Mano, como assim? Aqui temos uma cabeça de Pigling Mano, que coisa louca E dá pra eu quebrar, tá, tranquilo, e pegar de novo Cara, isso daqui é extremamente raro, sério Até porque, galera, imagina a dificuldade de você fazer isso daqui no survival, mano De trazer um Creeper nerdizado pro Nether E a dificuldade é tão grande, até porque esses carinhas aqui, eles não sobrevivem muito tempo fora do Nether Porque, se liga só, eles vão ficar tremendo apavorados Até se transformarem nessa criatura esquisita Bom, pelo menos a gente viu, é totalmente verdade Bom, será que esse próximo aqui também vai ser? Mano, eu tô percebendo que tá chovendo, né, obviamente Mas tem ali, é, quatro arcos Mano, por que que ele tem quatro arcos e flecha, mano? Isso daqui não faz sentido nenhum Tá, ele tá colocando ali uns para-raios E, obviamente, né, vai cair raio Inclusive, ele quase morreu, mano Só tendo um monte de raio caindo na cabeça dele Mas tá, ele jogou ali os quatro arcos Tá, tranquilo, até agora tudo bem Ah, e uma coisa que dá pra perceber é que ele tá na nova versão Até porque ele tem uma clava Ó, beleza, caiu um raio e, ah, até agora nada Tá, galera, não tá entendendo Tá, beleza, ele tá ali se aproximando e fez um buraco no chão Esse buraco ele já tinha Tá, beleza, sobrou um arco Vejo nada demais Sinceramente, tá tudo muito, mas muito confuso, mano Como assim, velho? Por que que ele tem um arco? Ele tá querendo mostrar o quê? Tá, acertou um zumbi, mas nada demais Ué, ué, calma aí, mano O quê? Não, isso daqui é mentira Impossível isso Aí, o pior é que isso daqui é 15,2% de acontecer Ou seja, a chance até que é alta Primeiramente, pelo que eu entendi A gente tem que ter aqui uma chuva de raios E aí, beleza Ele coloca aqui os para-raios dessa maneira Aí, como vocês podem ver, né Rapidamente já vai cair raio Então, primeiramente, jogamos aqui os arcos Agora esperar esse tal raio cair Bom, que é uma coisa não tão fácil, né Mas, pô, com quatro para-raio Alguma coisa vai sair daí Como o Minecraft é cheio de segredos Eu realmente não duvido de nada Opa, calma aí, caiu raio Ah, e vocês estão vendo alguma coisa? Tá, galera Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado ou não Mas aqui embaixo não quebrou nenhum bloco E tem muito menos Tem o arco E simplesmente não rolou mais nada, mano Quer saber? Isso daqui é totalmente falso, véi Bom, agora tem uma menina ali E a gente pode ver que ela tá na borda do mundo Tá ao fim do mundo, praticamente E tem algumas coisas interessantes Como, por exemplo Tá colocando ali um pistão Galera, eu não sei vocês, mano Mas eu vejo muitos vídeos E alguns são muito fakes Tipo Ué, calma aí Ela colocou um vidro no pistão E o pistão, em vez de quebrar o bloco Ou empurrar Ele simplesmente atravessou O que, mano? Como assim? Tá, isso daí é considerado um bloco raro Querendo ou não É um vidro raro Bom, dá pra perceber, né? Porque a chance ali em cima É de 1% disso acontecer Tá, então ela tá mostrando que Bom, não consegue colocar blocos ali em cima A física desse bloco é totalmente diferente, mano Que item maluco Tipo, dá pra ela subir Então não é um bug visual Nem nada do tipo Dá pra ela ter física Mas ao mesmo tempo não Tá, mano, é muito maluco Por que a areia tá quebrando E ela não consegue quebrar o bloco? Tá, e pelo visto dá pra colocar qualquer coisa ali dentro E fica bem esquisito e legal Bom, primeiramente, antes de tudo Eu tenho que colocar esse comando gigantesco aí Porque ele simplesmente vai me levar Até a borda do mundo Tá, eu tenho que ver um localzinho bom aqui, mano Onde a gente pode estar fazendo essa... Enfim, invenção maluca Primeiramente, pegamos aqui um vidro E é claro, vai ser um vidro normal Só que ele vai se transformar num vidro muito, mas muito raro Quer dizer, eu espero Bom, querendo ou não, é até que bem simples, né? Primeiramente, eu coloco aqui o pistão Depois, enfim, o vidro E agora é só colocar uma alavanca e... Mano, não Pera aí, velho Esse negócio realmente funciona? Como assim? Que bug louco é esse? Tá, beleza O pistão, ele conseguiu entrar dentro do bloco Transformando esse vidro em raro Mas aí eu quero ver Realmente tá raro? Ah, porque eu tô vendo Que eu tô conseguindo selecionar ele Então se eu clicar aqui e... Ué, calma aí Eu não consegui quebrar Tá, mano, realmente Ele é um bloco que eu não consigo quebrar, velho Que bizarro Tá, nem mesmo se eu colocar aqui no survival E olha só que bizarro Ele tem física Ou seja, é possível subir em cima do bloco Mas não quebrar ele? Mano, eu tô com uma ideia Colocar uma TNT com essa alavanca E agora a gente tem TNT dentro de um vidro Mano, parece uma exposição de um bloco Eu não sei E fica muito da hora Só que... Bom, pelo que eu tô percebendo Buga muito Porque é claro Esse daqui não era pra estar acontecendo Mas aí que tá Se eu pegar uma perda de neve É possível acender esse bloco Ah, beleza Tá, agora a gente vai ver se esse vidro vai explodir ou não Ah, ele explodiu Tá, eu realmente só não consigo quebrar mesmo Comenta aqui embaixo se você sabia dessa Porque eu não faz ideia Com apenas 0,7% Cara, isso daqui é extremamente raro Bom, a gente tem ali uma cenoura E ele tá jogando poção de agilidade Ai, ai Carinha de fake, mano Por que que ele jogaria isso? Todo mundo sabe que não tem como pegar poção e itens Não faz sentido Mas tranquilo, bora ver Ele colocou ali a cenoura junto com a vaga E obviamente tem uma vaga junto com a cenoura Que é possível você atrair esse amigão aí Que é nada mais, nada menos do que um porco Tá, pegou uma cela Colocou ali no porco E até agora Ué, calma Impressão nisso Porque tá extremamente rápido, véi Que bizarro Ih, como assim? Ah, não Para aí, galera Alguém acredita nisso? E ainda mais num cara bem suspeito, né? Exatamente a mesma coisa que ele Joga a cenoura aqui no chão Aí joga 1, 2 e 3 frascos de agilidade Pegamos essa mesma cenoura Só colocar aqui dentro Tá, beleza Desse jeito Temos uma vaga com cenoura Tranquilo E agora Um porco Uma cela Subimos em cima E quando ele pegou A gente vai ter um porco Extremamente rápido e poderoso É claro que não Ah, fala sério, véi Esse porco aqui tá lerdaço, mano O máximo que eu posso fazer É jogar uma poção de agilidade nele Aí sim ele vai ficar Só um pouquinho mais rápido Ou seja Eu fui enganado 5,4% de chance De acontecer alguma coisa Envolvendo vidros E bastante sugar box Tá, pelo que eu tenho que entender Ele tá jogando sugar box Cheias de picaretas de diamante Ué, mano Tá tudo lotado com picaretas de diamante Que que ele necessariamente quer fazer Tá, pegou ali a bigorna Jogou embaixo E... Mano Caraca, véi Que da hora isso Ué, ué Calma aí Mas esse é um item raro? Olha, são meio uma picareta toda torta Eu vou ser obrigado a testar Bom, primeiro de tudo Pega aqui uma sugar box Enche ela de picaretas É bem simples E agora com um comandinho É só tá duplicando eles E pode ficar tranquilo Tem muita, mas muita picareta aqui dentro Bom, agora pelo que eu entendi Ele fez esse formato Onde só tem um espaço de bloco no meio Galera, eu realmente não faço a mínima ideia De quanto de bloco ele colocou Mas eu acho que a altura não importa não Tá, beleza Agora simplesmente jogamos todas as caixas de sugar Bem aqui embaixo E bom, ele colocou o vidro Depois pegou a bigorna Jogou aqui embaixo E agora a gente vai ter um mega efeito É... Galera, vocês estão percebendo isso? Mano, não rolou nada Tipo assim, não aconteceu nada aqui, mano As sugar só foram pra cima É, pelo visto não vai ter aquela picareta toda torta Com 9,33% Temos ali pistão Tá, beleza Um pistãozinho Junto com a alavanca e um bloco de pedra Colocou um carrinho Tá, galera Eu tô tentando entender O que que ele tá fazendo Uma máquina? Que parada é essa, mano? Tá, tá tentando colocar o barco ali embaixo Empurrar junto com o carrinho Não sei Tá, quebrou Jogou ali em cima Cara, isso aqui tá meio uma confusão, né? Não consigo identificar muito bem o que que ele tá querendo Mas tá, bora ver qual é que é Será que é um bug com o carrinho, o barco? Ó, querendo ou não já tá bem esquisito, né? Porque o barco tá bem em cima do carrinho Sei lá Ó, ele colocou ali o trilho Ué Tá, beleza O carrinho entrou dentro do barco Isso daí eu já vi antes, né? Eu sei que funciona Então ele vai fazer isso de novo, né? Empurrando ali o barco junto com o carrinho E agora os dois Deu um bug muito louco E agora ele tá apertando E voltando Tá, eu tô percebendo que o pistão por si só tá bugando Não sei se vocês estão percebendo na parte preta ali, ó Tá bugando legal, mano Tá tranquilo Só que a partir de agora ele tá quebrando um monte de coisas E... É, ficou o bloco ali, mano Não aconteceu nada Quer dizer, pelo menos o que eu reparei Calma, tem alguma coisa Mano, impressionou bem esse bloco tá no meio do espaço Não, não é impressão Que isso? Cara, o bloco ele tá bem no meio E olha só, ele dá até uma bugada ali muito louca Mano, como assim? Ué, calma Ele colocou um bloco dentro do outro Tá, isso daí é extremamente bizarro Será que ele é igual aquele vidro Onde é impossível ser quebrado Tipo, com a mão, com o criativo E... Tá, ele quebrou Tá, vamos lá Pistão, beleza A gente coloca aqui a lavã Que dá pra perceber que tá funcionando Tá, tudo legal Bem aqui colocamos um carrinho E a parte mais chata Que é empurrar esse barco pra cima do carrinho, velho Quero ver como que eu vou conseguir fazer isso Aí vamos lá, barco Eu confio em você, mano Aê, beleza Não sai não, não sai não Tá tranquilo Ó, só passar aqui a redstone, né Que nem ele fez ali da última vez Tranquilo, beleza E pelo que ele me lembra Ele colocou trilhos dessa maneira, né Aí, tipo Tá, fez a mesma coisa Aí ele colocou aqui um barco Um carrinho, né Empurrou esse carrinho aqui Pra entrar dentro do barco Vai, meu filho Vai, vamos lá Eu confio em você, mano Aê, foi, foi, foi E agora eu tenho que basicamente Ficar acionando essa alavanca De um lado pro outro É bom, o pistão aqui, galera Ele não tá bugando Mas pelo que entendi Ele quebrou o bloco Quando o pistão tava acionado Mas enfim Tinha muitas coisas que ele quebrou Como, por exemplo Esse carrinho Também tinha redstone aqui do lado E talvez seja isso que atrapalha aqui um pouco, né, mano Mas enfim Bora continuar Ih, rapaz Isso é um bom sinal O pistão aqui começou a bugar Dá um ligue Tá, então chegou a hora de quebrar essas coisas E... Ah, tá Esse bloco tá... Mano Ele tá totalmente torto Ah, como assim? Que isso, galera Dá um ligue Calma Ele não ficou do jeito É... Que nem lá do vídeo, né Mas ele realmente tá tortaço, mano Olha, isso daqui é um espaço de blocos E o mais estranho de tudo, mano É que qualquer bloco que eu coloco por aqui Perto dele Fica muito estranho e bugado Cara, como assim? Que agonia disso Bom, aí fica com vocês Esse daqui realmente é um bloco raro no Minecraft Ou é um bug? Bom, querendo ou não, galera Dá pra gente quebrar Então é um bloco Cara, totalmente verdade Que maluquice Tá, esse daqui tem bastante tartarugas e... Tá, ele tá colocando... Ué, do nada ele colocou um raio Porque o raio vai sair um item raro Tá, mas se ele falar que essa alga aí é rara Eu já sei que é mentira Porque, enfim Não é raro E ali em cima tá escrito 0,02% Então daí tem que sair uma coisa realmente muito, mas muito boa Tá, aparentemente ele vai tentar mais algumas vezes Até porque não saiu o item que ele queria Bom, no fim Eu acho que é... Isso? Ué, calma Saiu uma tigela? Tá, eu sei o que é uma tigela Mas saiu da tartaruga, véi Bom, pelo que eu entendi A gente tem que colocar o máximo de tartarugas possível E agora caiu um raio em cima da cabeça de cada uma Não dá, galera Nem alga dropou Então eu vou tacar um raio aqui de novo E... É... Nada aconteceu Tá, velho Pelo que eu tô percebendo esse negócio aqui é raro Ou será que a tartaruga realmente não dropa nada? Mano, quê? Ah, se liga só A gente conseguiu a tigela Assim, galera Eu vou ser bem sincero A tigela é algo que dá pra você fazer com facilidade Mano, você simplesmente pode pegar aqui uma crafting table e fazer isso Você tem quatro tigelas em vez de uma Só que me fala qual a probabilidade de cair um raio em cima da tartaruga E ela dropar uma tigela Tá, realmente é verdade, mano Isso é extremamente raro Bom, nesse próximo tem bastante bedrock Pistão, redstone Tá, pelo que eu tô percebendo ele tá no limite de altura, né? Tá até mostrando ele pra gente Bom, quebrou um bloco, colocou um pistão Bom, normalmente assim, acontece essas coisas Já viu, né? Muita enrolação Tá colocando os blocos ali, chegando aqui Tranquilo, bora ver qual é que é Pistão ali embaixo Ah, ele colocou o funil posicionado com o pistão Tá, entendi Colocou bastante TNT Ué, mano Calma aí, ele já colocou um monte de TNT aqui do nada E fez uma mega explosão Bom, antes de eu mostrar, eu quero que vocês comentem aqui embaixo Esse daqui vai ser real ou fake? Olha, eu não sei Eu nunca testei ficar explodindo pistão e funil No limite de altura do Minecraft Mas bora ver qual é que é Bom, fez ali um buraco e... Ué, mas que bloco é esse? Calma aí, é um skyblock Tá literalmente escrito ali Tá, skyblock, o que isso quer dizer? É um bloco de... Céu Ah, parou Parou, parou, parou Esse bloco nunca que existe dentro do Minecraft, velho É impossível Olha, eu juro pra vocês, mano Eu tô muito confuso Com a bedrock é só subir um pilarzão até o limite de altura do Minecraft Bom, ainda dá pra anotar ali a minha altura, né? Vai demorar muito pra gente chegar até lá Cara, mano, eu esqueci que eu tô no criativo Só vou colocar aqui qualquer bloco flutuando E agora sim a gente chega no limite de altura Bom, pelo que eu entendi ele fez uma plataforma desse tamanho Tá, eu acho que era um pouco maior, cara Era mais pra cá Tá E obviamente ele conseguiu colocar blocos aqui em cima Então vai ter que ser menor ainda Bom, vamos lá Coloca aqui o pistão posicionado, beleza Já aciona ele E eu tenho que colocar um funil virado pra esse pistão Bom, agora não precisa de muita coisa, né? Ele tinha uma redstone aqui no inventário Só que simplesmente não funcionou Ele não fez nada com isso Bom, então agora eu tenho que colocar o máximo de TNT que eu conseguir Antes que exploda tudo E beleza, explodiu, explodiu, explodiu Mano, agora é a hora da verdade Será que a gente vai ter um bloco igualzinho a esse céu malucaço? Ou não vai ter nada? É, galera, não precisa nem explicar, né? É o óbvio Não tem nada Não existe esse bloco, velho É totalmente mentira e falso Mas o que realmente é verdadeiro É esse vídeo que o YouTube tá recomendando pra você Clica aí, vai!